Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com empresários e ministros no Palácio do Planalto para tratar de economia. Pouco antes do meio-dia, o grupo decidiu visitar o Supremo Tribunal Federal. A visita não estava na agenda do presidente, que quebrou o protocolo e atravessou a Praça dos Três Poderes a pé, acompanhado de todo o grupo que estava na reunião. Um percurso de aproximadamente 300 metros. Bolsonaro foi recebido pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, e em seu discurso afirmou que a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus levou aflições a empresários. Nós sabemos do problema do vírus, que devemos ter o todo o cuidado possível, mas temos um problema que vem cada vez mais nos preocupando. Os empresários trouxeram agora, diretamente e pessoalmente, essas aflições. É a questão dos desempregos, é a questão da economia não mais funcionar. Toffoli afirmou ter interpretado a visita como uma forma de governo e empresários levarem ao STF a necessidade de planejamento para a retomada da atividade econômica. Eu penso que é fundamental esse trabalho de exatamente ter esse diálogo e essa coordenação para que nós possamos pensar exatamente a retomada. Eu também penso que se nós formos ver as ruas, as pessoas estão saindo as ruas, porque já está chegando uma situação que as pessoas já querem sair. Então tem que ter essa saída de uma maneira coordenada. Eu penso que é isso. E aí é fundamental uma coordenação com os estados e municípios. Ainda durante a reunião, Bolsonaro informou que mais de 10 milhões de empregos com carteira assinada já foram perdidos desde o início do isolamento social e que pretende assinar decretos que aumentem o leque de serviços considerados essenciais para o funcionamento da economia. Acabei de assinar na presença dos senhores empresários agora há pouco, lá na presidência, um acréscimo no decreto de atividades essenciais, que é o da construção civil. Outros decretos eu assinarei nas próximas horas, com toda a certeza. Então, o clamor que os empresários trazem aqui para a vossa excelência é que nós devemos preocupar com vidas, sim, mas também com empregos. Do lado de fora do tribunal, o ministro Paulo Guedes reforçou a ideia de que é preciso que medidas sejam tomadas para que não ocorra o que chamou de desorganização da produção brasileira e reforçou o apelo para que o funcionalismo público dê a sua parcela de contribuição para o controle da crise econômica. Eu renovo o meu pedido de contribuição no funcionalismo público. São dois anos sem aumento, só isso que nós pedimos. Eles têm estabilidade de emprego, eles têm salários acima da iniciativa privada e com dois anos sem aumento, estamos falando de 130 bilhões de reais, que poderiam ser usados justamente em outras atividades.